...mortais na ópera, e o pecado a que nós nos vamos referir com a Lulu de Albanderga é precisamente a luxúria. Portanto, vamos entrar num grande pecado mortal. Será que os outros também são grandes, não é? Porque senão não eram mortais. Bom, a minha experiência com a Lulu de Albanderga é muito remota. Eu via pela primeira vez no Teatro de São Carlos, penso que nessa altura não era um adolescente, pelo menos era essa a ideia que eu tenho, e posso dizer que não percebi nada, nada, nada da ópera. Mas uma coisa fascinou-me. Logo no início, a soprano que faz de Lulu vem desde o fundo do palco a rolar pelo palco todo até cá à frente. É a única imagem que eu tenho dessa Lulu. E a partir daí foi aprendendo. E hoje vamos também aprender um bocado mais com o Zé Carlos, que fez, ou irá fazer, uma ótima apresentação, pelo menos daquilo que eu já vi, e portanto não vos vou roubar muito tempo. Passo a palavra ao Zé Carlos. Boa noite a todos e obrigado por terem tido a paciência de vir aqui perder algum tempo connosco. Antes de mais, eu espero que seja suficientemente inteligível, porque tivemos que encurtar uma ópera aqui em palco que dura três horas e meia para setenta minutos, e acrescentar a isso algumas explicações, evidente, para a tornar mais acessível. Bom, como todas as óperas, ela baseia-se em textos, e quem foi o autor dos textos que dão origem à Lulu foi o Frank Wedkind, com o Espírito da Terra, de 1895, e a Caixa de Pandora, uns anos mais tarde, que foi levada à cena pela primeira vez em 1904, teatro a que o Berg assistiu e ficou entusiasmado com a ideia, para depois mais tarde compor música e apresentar como ópera. Mas quem era este Frank Wedkind? Era filho de um alemão, que enriqueceu a especular na Califórnia durante o período da Corrida ao Ouro, e de uma mulher suíça, passa a infância no castelo do pai, em Lensburg, com outros dois irmãos. Viveu muitos anos em Munique, onde chegou a trabalhar para as sopas Magui, imagina-se. Teve uma vida sexual prodigiosa, frequentava prostitutas, contraiu sífilis, gostava do prazer platónico da Companhia das Mulheres, experimentou o sadismo e atos homossexuais. Na juventude, teve uma relação com Frida Hall, escritora austríaca, que era a mulher de Strindberg, famoso escritor de teatro. Desta relação nasceu uma filha. Esta senhora U foi a primeira dona de cabaré que haja registros no mundo. Mais tarde, Wedkind casa-se com Tilly Noyes, que era 22 anos mais nova, de quem tem duas filhas. Torna-se, entretanto, monógamo, muito ciumento, levando a mulher a pedir o divórcio e até a tentar o suicídio. Trabalhou num circo e tornou-se ator e cantor de cabaré. Foi graças a ele que se estabeleceu a fama teutónica da escrita satírica para a canção de cabaré. É preso por crime de lesa-majestade e, aos 34 anos, torna-se finalmente dramaturgo. As suas obras são quase sempre uma crítica à atitude burguesa face ao sexo. Morreu em 1918, aos 53 anos, devido a complicações de uma cirurgia a uma hérnia. A mulher, Tilly, junta-se a Gottfried Benne e publica uma autobiografia intitulada Lulu, o papel da minha vida. Estes episódios que eu achei mais interessantes da vida do Wedkind foram apontados aqui para vocês mais tarde relacionarem com o que se passa na ação da obra, porque vamos perceber muitas vezes o que ela contém de autobiográfico da vida de Wedkind, mas também da de Berg. Contudo, há uma mulher que inspira estas obras de Wedkind e ela é Lou Andréa Salomé. Esta senhora que tinha vários nomes, isto também é importante. Chamava-se Luiz Andréa Salomé ou Luiz Agustavovna Salomé ou Luiz Von Salomé. Nasceu na Rússia em 1961 e era filha de um general com quem manteve uma relação muito próxima, há quem diga até insustuosa. Apaixonada pela vida libertária, tinha uma figura luminosa, transparente e lúcida. Freud escreveu-lhe dizendo, você tem um olhar como se fosse Natal. Para ela, Lou Andréa Salomé, viver era um ato de contemplação, de aprendizagem que tanto podia ter por objeto a psicanálise, ela foi psicanalista, uma paisagem ou o corpo de um amante. Dizia ela, ouse, ouse tudo, não tenha necessidade de nada, não tente adequar a sua vida a modelos, nem queira ser modelo, acredite que a vida nada lhe dará, se quiser ter uma vida, aprenda a roubá-la. Sobre a paixão, acreditava que podia abrir caminho ao sentido da totalidade da vida e colocar-nos em estado criativo. O enamoramento é um estado de graça que embriaga os sentidos e é o paraíso dentro de nós. Por mais que desejemos a fusão com o amado, somos sempre, em última análise, remetidos para nós próprios. Alguns dos seus pensamentos constavam as seguintes frases. O amante não está à procura de saber quem é, na realidade, o seu parceiro. Estou vado no seu egoísmo, contenta-se em saber que o outro lhe faz um bem incompreensível. Os amantes, em última análise, permanecem um mistério um para o outro. Dizia ela, ainda que primeiro nós vivemos a nossa juventude e depois a nossa juventude vive em nós. E por último, por último do apanhado que eu fiz, obviamente, os orientais acham natural insistir sobre a morte, menos do que se deve insistir sobre a perfeição do que terminou. Entre as muitas relações amorosas de Luiz, houve o seu professor Andrique Gio, que era 25 anos mais velho, e que chegou a considerar o divórcio para se casar com ela. Teve uma longa relação com Paul Rey, um jogador impenitente. Teve uma longa relação com Nietzsche, o filósofo. Casa com Friedrich Karl Andreas, um filólogo, relação essa que dura toda a vida, apesar de muitas ausências. Mantém uma longa relação com René Marie Rilke, o famoso poeta, que era 15 anos mais novo que ela. Relacionou-se ainda com Sigmund Freud, que toda a gente sabe, que era psiquiatra e psicanalista. E por último, teve ainda uma relação com o colega Vitor Tauszig, psiquiatra, que se suicidou. Portanto, este é o currículo da senhora que inspirou a Ved Kind, que por sua vez inspirou Berg. E eu agora vou ler o resumo que escrevi sobre a música que vamos ouvir. A obra foi iniciada em 1929 e interrompida para comprar o concerto para violino, porque Berg tinha dificuldades financeiras, tendo ficado inacabada, e devido à sua morte súbita por choque anafilático ou septicemia após mordida de um inseto. A ópera foi baseada nas obras que eu já disse, e a esposa de Berg, Helena Nahovski, que era filha ilegítima do imperador Francisco José da Áustria, pede ao professor Berg, Schoenberg, que termine a ópera usando o material que o marido deixou. Ele acede inicialmente, vindo posteriormente a abandonar o projeto, ao perceber as dificuldades inerentes ao mesmo. Há quem diga que, por a história, lhe lembrar um caso extraconjugal da sua mulher, da sua Schoenberg, com o pintor Richard Gessler, e ou, porque a dado passo, há uma palavra injuriosa no texto da ópera para com os judeus, porcos judeus. Theodor Adorno, que era filósofo alemão e compositor, amigo do casal Berg, contudo achava que Schoenberg não concluiu a ópera por invejar Berg. Em consequência desta recusa e de outras, por exemplo, Weber, Zemlinski e o próprio Adorno, que aparentemente nem sequer chegaram a olhar para a partitura, Helena resolve que a obra ficaria como estava, ou seja, inacabada. Pensa-se que Helena Berg também receava que mais cifras encriptadas sobre o romance do seu falecido marido, com uma senhora chamada Anna Fuchs-Robetan, tal como existem numa outra obra do Berg, a Suite Lirica, de 1926. Portanto, como eu dizia, que algumas cifras encriptadas estivessem contidas na partitura da Lulu, e ela tinha receio que isso viesse a público. Diz-se, só em 1979, três anos depois da morte de Helena, é que Friedrich Serra, que tinha sido contactado nos anos 60 para concluir a obra com paciência e segredo, termina a composição, que é dada na íntegra em Paris, com três astratas no papel principal, e a direcção de Pierre Boulet, que era também um serialista. A ópera é uma intensa e chocante mistura de decadência, cinismo, poder, luxúria, lascivia, volúpia, obsessão, compulsão sexual, violência e humor sardónico. Há séculos que as sociedades tradicionais são coniventes com a ideia de que o homem é senhor do seu destino, condenando quaisquer mulheres que tenham semelhante intenção. É à luz destas normas que a irreverente Lulu é retratada enquanto é hora amada, hora desprezada. A violência não se manifesta apenas fisicamente, mas podendo ser expressada em qualquer forma imaginável. O ciúme, a possessividade dos homens em relação ao ar lutante e rebelde Lulu, a sua rejeição face a expectativas de fidelidade, a denúncia da sociedade e até a reação crítica de nós próprios, os espectadores. A única declaração de amor terno que existe no texto é um monólogo da condessa Marta Geschwitz no final da ópera, a sós, em cena moribunda. O resto são provocações libidinosas e confrontos entre os dois sexos. Lulu é um espírito de grande coragem, destemido, tanto na busca do amor como na sua rejeição. Dura, plena de confiança, com enorme vitalidade, mantendo-se fiel a si própria, apesar dos constrangimentos e imposições, sem medo dos olhares sensórios, das palavras duras que a acusam de promiscuidade. Ela ergue-se para enfrentar o mundo. Lulu é a Eva primordial, instintiva, vestida de uma moralidade moderna, vítima da sociedade. É uma tela onde homens e mulheres projetam as suas fantasias. Ela é quase nifomaníaca, nunca engravida, apesar de ter muito sexo, e não tem filhos. Portanto, ela é objeto sexual puro e duro. Abusada e explorada pelo putativo pai biológico, que aparece na ópera, é usada por um magnata que a tira da rua e lhe dá educação e instrução a troco de favores sexuais, mas pretendendo manter a máscara social. Para tal, arranja-lhe casamentos e casos de conveniência, a fim de a manter afastada da solução socialmente expectável nesta situação, o casamento com ele. Mas como confundir Lulu com o verdugo, se é ela a vítima que aprende e apreende as regras desse verdugo e passa a responder, usando-as, quando ameaçada pela angústia, pelo perigo e pelo medo? Ou seja, ela manipula, manieta, estorque e desama, porque essas são as suas aprendizagem e realidade. Ao contrário de Liza Minnelli, no filme Cabaré, que convida os espectadores a esquecer os horrores do cotidiano violento, ameaçador e inquietante, o domador deste circo, e nós vamos ver que a ópera começa com um domador a apresentar o circo humano, convida os espectadores a saírem do seu morno e anestesiado cotidiano melífalo de licor doce para assistir à bestialidade da conduta humana à falta de compaixão e o sofrimento. O circo abre as cortinas e o domador, o boneque-creiro, manipula um leque muito diverso de gente, desde um estudante que está internado num reformatório a uma condessa passando por mendigos e ginastas. Ou seja, toda a sociedade está representada no casting do texto e da obra. Todos pretendem perverter e usar Lulu. Ela é apresentada pelo domador do circo de feras, a sociedade, como a cobra, fria, subtil, silenciosa, de sangue frio e que muda de pele, frequentemente, porque ela usa vários pseudónimos. Ela é Nelly para Gol, primeiro marido, Mignon para Sean e para o filho deste Alva, é Eva para Walter, o pintor, e é Lulu para o pai, Shilgos. Ela é a inominada, a eterna desconhecida, não reconhecida, a que, tendo muitos nomes, não tem nenhum. Está desprovida de identidade, é um objeto, um milagre, como ela própria se refere. Mas a cobra é a circunstância de Lulu, a que lhe oferece, em estado virginal e puro, a maçã, que, tal como no conto fantástico da Branca de Neve, degusta o que lhe apresentam, abrindo assim a caixa de Pandora. Ela materializa os aspectos assustadores e impiedosos da condição humana e da sexualidade, neste caso feminina, oprimida, castrada, subvertida e instrumentalizada. Ao contrário da Branca de Neve, que é resgatável pelo amor, aqui, como nos pecados mortais, só a morte é salvífica. A única constante e imutável omnipresente em palco é uma pintura, o retrato de Lulu, visão de quem o encomendou e de quem o pintou. É, pois, um artefacto. Lulu, tal como Don Giovanni, do Mozart, nunca estão sós em cena, porque eles são o reflexo dos seus múltiplos e estereotipados acompanhantes. Antes de matar Sean, o terceiro marido, ela diz-lhe, Se os homens se suicidam por minha causa, isso não me tira créditos. Sabes muito bem porque casaste comigo e eu sei bem porque te aceitei como marido. Desiludiste os teus amigos comigo, mas não podes dizer que te iludiste a ti próprio com a minha pessoa. Sacrificaste-me a tua maturidade, mas, em troca, recebeste a minha juventude. Percebes muito bem qual delas é a mais valiosa. Em toda a minha vida, nunca quis parecer o que não sou e nunca fui tomada por algo diferente daquilo que, na realidade, sou. Lulu, no decorrer da ação, adverte os seus admiradores várias vezes. Por exemplo, quando o pintor a acedia, quando ele está a retratá-la, ela diz-lhe, sou como um poço, um abismo. Cuidado, não caias lá dentro. E ele replica, finges? E ela diz, eu fingir? Não, nunca tive essa necessidade. Mais adiante, no diálogo, ele pergunta-lhe, és capaz de dizer a verdade? E ela diz, não sei. Crês em Deus? Não sei. Por quem poderias jurar? Não sei. Em que crês, então? Não sei. Tens alma? Não sei. Já te apaixonaste? Não sei. Ela não sabe? Não sei. O que é que pretendes saber de mim? Portanto, há aqui um enorme nihilismo. Portanto, após a morte de Berga, a ópera foi considerada uma esdrúxula bizarria decadente e perversa. E foi praticamente abandonada, também porque foi considerada parte da arte degenerativa pelo Partido Nacional Socialista, que emergia e que tinha posto a democracia em suspensão. E, portanto, ele foi vítima de perseguição, não tanto por ser judeu, não era, mas por escrever música degenerada. Berga pertenceu à designada 2ª Escola de Viena, incluindo o seu professor, Schoenberg e Anton Webern. Há outros compositores de menor notoriedade que são por vezes incluídos, mas sem unanimidade pelos estudiosos deste assunto. A escola estabeleceu-se em Darmstadt, sobretudo depois da 2ª Guerra Mundial, tendo tido seguimento em compositores como Bully, Adorno, Maderna, Dalla Piccola, Krennic, Malipiero, Berio e Stokhalsen. Mas o que é o serialismo? Que é a técnica musical e a corrente musical onde esta obra se insere e terá sido, eventualmente, depois do Wozzeck, a 2ª obra a ser escrita com esta técnica. Como eu convidei o Osvaldo para estar cá hoje, mas ele não pôde vir para nos explicar o que é o serialismo, eu não vos sei explicar com clareza cristalina e, portanto, recorri a um poema do Rimbaud, que é um excerto da Alquimia do Verbo de 1873, que diz assim, O método de composição, contudo, usa 12 tons, que é o cromatismo versus diatonalismo, numa ordem específica para evitar a tonalidade e daí se chamar atonalismo. Foi desenvolvido, inventado por Arnold Schoenberg, compositor judeu-austríaco, nos anos 20 e transmitido inicialmente apenas aos seus discípulos, embora depois tivesse, por interesse académico e estético, sido adotado e desenvolvido nos 20 anos seguintes. A dodcafonia, que é o serialismo, trata cada um dos 12 mitons da escala cromática de forma igual, sem preponderância, em oposição à música tonal, que dá mais importância às notas tónicas e dominantes. A estrutura palindrómica e matemática da ópera está idealizada como a imagem refletida num espelho. A fama e êxito e enriquecimento de Lulu no primeiro ato é o inverso da decadência, desgraça e pobreza em que caiu no terceiro ato. Os três maridos de Lulu do primeiro ato são interpretados pelos mesmos artistas que representam os seus três clientes no último ato. Que clientes? Porque ela se torna prostituta. No meio da ópera projeta-se um filme e, tanto quanto eu saiba, foi a primeira vez que se introduziu multimédia na ópera, até porque era a pretensão do Berg escrever música para filmes, o que não se concretizou. Mas, como dizia, no meio da ópera projeta-se um filme, mudo, acompanhado do interlúdio musical, que serve de charneira à ação. Mesmo muita da música escrita pode ler-se da frente para trás e vice-versa. Cada personagem é ilustrado por um tema musical, um fio condutor à maneira de Wagner. No final do século XIX, Wagner e Ricardo Strauss se criavam, entre outros compositores, tinham explorado o tonalismo pós-romântico até aos seus limites. Debussy tinha introduzido escalas diferentes nas suas composições impressionistas e os italianos tinham experimentado o verismo. Algo de novo orgia e surgia no campo da estética musical, o chamado expressionismo, caminhando a par das novas correntes estéticas de outras belas artes, como a pintura, a escultura e a literatura. Para a ação 2, dividi a ópera, que são 3 horas e meia em palco, vamos assistir a 70 minutos, eu espero que se torne ainda assim perceptível para vocês, em 9 partes, que vamos ilustrar com música de um DVD com Petibon no papel de Lulu. E o restante eu não sei, mas depois no fim podemos falar sobre isso. Portanto, a primeira parte é a apresentação dos subprodutos da sociedade burguesa e decadente pelo domador. O domador aqui fala em criação, por exemplo, ele é quase uma entidade divina. Depois temos a morte do professor Gol, professor de medicina, o suicídio do pintor Walter, o rompimento do noivado do Dr. Sean com Brigitte, e o assassinato do Dr. Sean. Segue-se o filme Mudo, que é sobre a prisão, internamento de Lulu numa enfermaria infecto-contagiosa, porque ela contrai cólera. Depois vamos ver o regresso à casa de Lulu e a sedução de Alva. Alva é um compositor, eu acho que aqui há algo biográfico do Berg. Temos depois a falência da companhia Jungfrau. Jungfrau em alemão quer dizer virgem, e isto não é por acaso. Portanto, as virgens vão à bolsa, têm ações que sobem e descem. E, aliás, não vamos ter a ocasião de ver isso, mas a falência é anunciada durante um spread de especulação em que uma das convidadas tem 15 anos e ela passa muito de mão em mão dos restantes convívores. Como dizia, a falência desta companhia, aliás, a companhia é de um cable car. Não é próprio, podia ser de outra coisa qualquer, mas não, é de um cable car. A falência da companhia deixa todos na miséria, o que faz com que Lulu e Alva passem a ser também, entre outras coisas, mais vítimas da chantagem dos seus circunstânios, do seu anturás. E a ópera termina com os homicídios de Alva, de Lulu e de Marta von Gershwitz. Portanto, se calhar vamos começar a ver então a ópera, vamos ver o prólogo, um bocadinho, são 2 minutos e 27, em que o tal Circo Mundano é apresentado aos espectadores pelo Domador de Feras e vamos assistir a um desfile de animais que simbolizam algumas personalidades, alguns caráteres, e que são descritos à medida que passam. nós não vamos ver o prólogo todo. Lulu é a última a aparecer neste desfile e é representada pela víbora. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 E... Se inscreva no E... 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 E...